Olha o caminhão pipa aqui, mas esse motocargo e o caminhão caçamba. Então, acho que vamos fazer as fotos nessa rua aqui, pelo jeito, né? Hoje o tempo tá bom, né? Um sol abençoado, mas ali, aquela terra ali, que colocaram ali, possivelmente, ia fazer asfalto aqui. Vamos fazer uma rua ali. Possivelmente, né? Vamos lá, vamos lá.